A Comissão Especial do Teto Remuneratório recebeu na tarde desta terça-feira os depoimentos de presidentes da Associação dos Juízes Federais, da Associação dos Juízes do Trabalho, da Associação dos Defensores Públicos e da conselheira do CNJ, Maria Tereza Uili Gomes. O deputado Rubens Bueno, relator da comissão, disse que o colegiado quer coibir abusos, mas admite que tem encontrado entidades que querem justificar pagamentos que estão sendo feitos acima do teto. Estão colocando aquilo que é o argumento que dispõe sobre as posições tomadas da lei que existe, das resoluções, das portarias, enfim, todo um arcabouço legal que justifica em tese os pagamentos que estão sendo feitos acima do teto. Essa é a grande discussão, esse é o debate que se dá, por isso a consultoria pública, a assessoria está trabalhando com o objetivo de termos aqui uma norma legal para de uma vez por todas impedir qualquer tipo de abuso. E a partir daí nós temos algo mais organizado e que possa se sustentar adequadamente, não da forma como é hoje. São meias verdades colocadas, não há argumento que possa subsistir, a questão do auxílio moradia, a questão dos 60 dias de férias por ano, parte dessas férias são vendidas. Então tudo isso tem que ser discutido na luz do interesse público de uma nação que pretende se consolidar a partir das suas principais autoridades.